E aí, família, vamos colocar os pneuzinhos novos aí, hein, brabo, vamos colocar os quatro pneuzinhos 16540, os famosos 16540, hein, o cara já tá na altura, vamos embora, bora meter bala, só bora. E aí, família, vamos lá. Fico na minha conquista, tá pousado Será porque de lá perto eu tô trajado E ando com várias putas do meu lado É que eu me sinto igual pau É, será que ficou bom ou não? Olha isso aqui Doideiro Agora sim, agora tá ficando do jeito que o negócio Cê é louco Ainda deve tentar essas rodas de novo Depois eu vou deixar minha enquete lá no Instagram Que roda? Que cor que não vai tentar essas rodas? Fala família É isso aí Vou tá mostrando pra vocês É o resultado que ficou Caralho, viado O trem ficou enjoado Agora o que eu acho que todo mundo vai achar Vai ser abaixar essa traseira, cara Essa traseira que vai dar polêmica, hein? Vou deixar lá no Instagram depois Uma enquete Gente, se fizer a pontinha nesse carro Caralho Vai ficar a coisa mais linda Cê é louco Ficou bonito, viu? E ficou confortável, viu, galera? Ficou confortável demais Mas ele é Eu não sei falar o nome direito Ele é 16540 Um Helic Um negócio Eu não sei falar o nome Como que se pronuncia o nome desse pneu direito Mas eu vou deixar o nome aí pra vocês E eu me senti Foi comprado pelo Mercado Livre, cara O pneu não é duro Não foi difícil pra colocar Entendeu? Mas ficou top, cara Ficou top Ficou show de bola Cê é louco Top Então eu vou estar mostrando pra vocês aí Pra vocês verem A longa arena dele Tá quase encostando no chão, cara Cê é louco Tá top Fala comigo E aí, galera Cês acham que ficou baixo ou não? Olha aqui Que diferente aqui Olha essa visão Caralho Segura Segura o brabo Né? Toma Segura A traseira A traseira dela Continua pegando Então é que que eu vou ter que fazer, hein? Já vou ter que Conversar lá com o Alan Pra ver o que ele vai fazer pra nós aí Se ele consegue fazer a ponte e eixo aí Que aqui não vai dar pra ver Aqui, ó Fazer a ponte de eixo Porque ele já tá começando a pegar aqui, ó Não tá pegando totalmente Mas pega do outro lado, certo? Então pra ele abaixar mais No caso aqui Vai ser Ponta de eixo, né? E pra ele ficar mais confortável ainda Esse pneu ficou confortável demais Cê é louco Então é a ponta de eixo Que vai ter que fazer agora Né? E depois O ponta de eixo Lungarina Né? Pra ele zerar mesmo Chegar a zerar E ficar bem baixo mesmo Pra dar pra Pra andar numa altura Top E... Pontão de eixo Vou ter que fazer o trampinho também Da mangueira Da... Do combustível Que no Gol Ele desce bem Ele na lata Depois eu vou Diga eu erguer ele É... Eu vou tentar tirar uma foto Pra vocês O pneu Ele já tá começando a pegar Certo? Ele desce bem na lata Onde o pneu pega Então Vou ter que fazer Esse trampo Ponta de eixo Lungarina E... Depois ver se eu consigo legalizar O carro, né? Do jeito que ele vai tá Espero que sim, né? Espero que sim Se Deus quiser Porque Agora infelizmente Cara O carro rebaixar Tá difícil Tá difícil Então Se você não fizer A legalização, cara Pra andar deste jeito Baixo Pra... Anda despreocupado não, né? Anda despreocupado não Porque Se a polícia quiser Prender Pode prender, né? Infelizmente Hoje a lei aí É vista como O carro rebaixado Como crime, né? E é foda Mas isso aí Cara, eu gostei demais Eu tô deixando A descrição do pneu certinho Certo? Vou tá Qualquer coisa Tirando o print Deixando o vídeo aí Pra você estar Olhando pra... Pra depois vocês Pesquisar Olhar Quem tem carro baixo Se quiser tá comprando Cara, eu indigo demais Entendeu? Chegou rápido Chegou muito rápido Foi por transportadora E... E é isso aí, cara Gostei demais Ficou top E... Então deixa o seu like Compartilhe Compartilhe com a galera Entendeu? Que isso ajuda bastante Deixa o seu like Deixa o seu comentário E vamos mostrar Pra galera aí Que a gente tá aqui É pra progredir Pra não atrapalhar Pra não atrapalhar o progresso De ninguém Vamos crescer na vida E é isso aí Entendeu? Vamos mostrar pra juventude Hoje Que todo mundo pode sim Quem tem um sonho De ter um carro Rebaixado Ou uma moto Pode sim Só correr atrás A gente tá na luta É pra isso Infelizmente A gente vive num País que é É difícil Então vamos Vamos conquistar isso aí Certo? Tem um vídeo aí Que vai vindo uma Titã Titã 2020 2022 Um amigo meu Lançou 2022 Vermelha Praba É bonito É bonito E é isso aí Vai tá saindo pra vocês aí Logo logo Beleza? É nóis Fiquem com Deus E até a próxima